Turma, a gente foi a primeira vez, saquei que tinha uma proximidade ali, mas tem muito mais do que imaginar. Uma honra com essas canções para vocês. Obrigado, viu? Obrigado. Olá! Aloha, Esquimó! Aloha é o nosso segundo álbum, desculpa, nosso terceiro CD, Aloha, Esquimó. Aloha é o nosso segundo álbum, desculpa, nosso terceiro CD, Aloha, Esquimó. Eu espero que você tenha gostado, porque você está sepulchando, eu quero. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL